Todo mundo pensa, ah, mas seria muito mais fácil, né? Se o mundo inteiro falasse a mesma língua de sinais, é só mexer a mão? Não, não é. Os surdos falam assim, por que os ouvintes não falam a mesma língua? É tão fácil, é só mexer a boca, é a mesma coisa, né? Não dá para unificar o idioma pelas questões culturais. Cada povo quer preservar a sua língua e a sua cultura. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E como que surgiram as línguas de sinais? Cada língua de uma forma diferente. Aqui no Brasil, a língua de sinais tem origem a partir da língua de sinais francesa. E como que aconteceu isso? Como que deu essa origem? Na época de Dom Pedro II, em 1852, durante o Império, Dom Pedro percebeu que tinham muitos surdos no Brasil e ele sentiu uma necessidade. Como é que vamos fazer com esse povo? Ele resolveu convidar um professor surdo da França, que na época era o diretor do Instituto Mudo de Paris, para vir aqui para o Brasil. E aí ele fundou, em 1857, o atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que existe até hoje, está em funcionamento até hoje, é referência nacional na educação de surdos. E aí surgiu a língua brasileira de sinais, a língua de sinais francesa. Ele veio para cá ensinando as crianças e tal. Um sinal interessante. Mulher, aqui no Brasil, é assim. O sinal de mulher é esse. Sabe por que o sinal é assim? Por que será que mulher é assim, né? Não sei. Porque antigamente as francesas usavam aquele chapéu e davam aquele laço. Na França, o sinal de mulher é assim. O laço do chapéu. E aqui no Brasil, ficou assim. Cada país tem... A língua brasileira de sinais é uma. A língua gestual portuguesa é outra. A língua britânica de sinais é outra. E uma coisa interessante de falar também, que a língua oral do país não tem influência nenhuma na língua de sinais. Não tem relação nenhuma. São línguas independentes. Tanto é que Brasil e Portugal falam português, né? Vamos dizer que português não é. Mas as línguas de sinais são completamente diferentes. A língua de sinais do Brasil é mais parecida com a língua de sinais dos Estados Unidos do que com a língua gestual portuguesa. Porque na mesma época que veio um surdo do Brasil para cá, também foi um surdo do Brasil para... Um surdo da França para o Brasil, também foi um surdo da França para os Estados Unidos. Usaram a mesma língua. Então tem a mesma ramificação. Já Portugal é uma outra estrutura.